E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms, vamos continuar aqui de onde a gente parou, tínhamos conquistado esse lugar aqui, acho que é isso né, tínhamos conquistado esse lugar aqui, foi uma baita batalha, a gente perdeu umas unidades e tudo, eu ia vir pra cá ou eu ia ficar aqui? Eu acho que eu vou vir pra cá, eu vou manter esse personagem aqui se recuperando, eu vou manter esse cara aqui se recuperando pra gente tomar esse rancho aqui, cara esse rancho tem uma guarnição forte, olha isso, como é que a gente vai brigar com a guarnição desse rancho? Bom, eu vou deixar esse cara se recuperando, enquanto isso, a gente marcha rumo à cidade aqui pra tomar ela, beleza? E é isso, acho que não tem muito o que fazer aqui nesse final de ir, eu devia ter passado o turno antes de começar o vídeo, mas vambora, deixa eu só dar uma olhada aqui, carga tributária tá alta por causa do bônus, Eu vou diminuir um pouco pra gente ter uma recuperação de ordem pública, sinceramente, a gente não precisa de tanto dinheiro, a gente tá bem, vamos lá, deixa eu só dar uma olhada no resto do território, acho que tá tudo tranquilo aqui, peraí, não vou passar tão rápido não, pacto de não agressão com o Shanyu, o cara tá lá do outro lado do planeta, vai ficar, fica sem pacto, vai, vambora, a gente tem que acabar com essa facção aqui pra gente ser, ficar mais próximo da nossa vitória galera, Quando a gente acabar com esse sima tchau aqui, a gente vai ficar mais próximo de vencer, vambora Ok Olha isso, mano, impassível, enquanto reassentava o povo, seu assistente encontrou um problema e pediu uma decisão sua, um casal que mora na região não quer se mudar de lá, alega que este é o lar deles há muitas gerações Ah, mano, eu não tenho gracioso nem caridade, que é um traço Eu vou obrigar a se mudar, tchau Dei uma grana pra eles Pô, casalzinho de idoso, mano, tadinho Ahn, eu vou fazer o seguinte Eu posso atacar nesse turno aqui Ou eu posso esperar Acho que eu vou, aqui eu vou esperar Aqui eu não vou atacar Aqui eu vou dar aquela segurada aqui Aquela segurada pra não ter problema Ahn, aqui Eu acho que eu vou esperar mais um turno, galera Vou esperar mais um turno, na moral É só pra gente conseguir se recuperar Ou eu posso atacar de uma vez Deixa eu ver aqui Eles tem uma guarnição muito boa Ahn, vamos esperar mais um turno Esse cara pode descer e atacar a gente pelas costas Eu quero ter um exército forte Ou eu posso ir pra cima do exército dele, né Quem sabe Pô, quem sabe, hein Vamos renegar ele Renegar porque eu não quero mais ele, não Pronto, não é mais meu espião, não Tchau, maluco, vai embora Essa mulher aqui é muito ruim de espionagem, né, coitada Vamos colocar ela no Império No Império Jim Vamos lá Putz, mas aí eles vão descobrir que eu tô espionando, né Ou o Império Jim seria O correto da gente espionar Vamos espionar o cara aqui do lado Sima ruim Pronto Esse cara aqui odeia o Sima Ah, não tem mais o que fazer, né Mas vamos espionar com essa mulher Mesmo ela sendo ruim Tadinha Tadinha mesmo ela sendo ruim Vamos usar ela como espiã, vai E é isso Eu acho que eu ia esperar mais um turno aqui Eu não vou atacar agora, não Será que se eu ficar nisso aqui Não, eu não ganho mais reposição, não Vamos passar Galera, olha que filho da mãe Olha que filho da mãe, galera A mulher tá espionando ali Olha que filho da mãe Ele 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 simplesmente desceu aqui, cara Desceu e tá aqui Filho da mãe, cara Eu acho que eu consigo fazer um cerco aqui Tranquilo Não vou ter problemas, não Agora a kill tem que invadir Uma vitória acirrada Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lutar Vamos lá, nossa primeira batalha, galera Pô, a gente mata de fome Cara Vamos matar de fome Vamos fazer dois cercos Vamos enfraquecer nossos inimigos E tem esse aqui também, mano Desgraçado E se eu subir aqui E tomar aquela cidadezinha lá em cima Eu tô aqui em dúvida aqui Ih, tem mais um território dele aqui Eu não sabia Acho que eu vou ceder pra essa mulher aqui Território dele Eu não vou querer Tomar esse território pra mim, não Quer dizer Eu vou ter que tomar esse território, né Eu vou ser obrigado Eu tô num impasse aqui, galera Eu tô num impasse Será que se eu ficar aqui Ele aparece? Eu conseguir emboscar ele? Vamos vir aqui Vamos ficar aqui pra emboscar Eu acho que eu consegui emboscar ele Tomara que eu consiga Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui na passagem Vou dar upgrade na passagem Já era a hora de dar upgrade na passagem Deixar ela nível alto Passagem de cu Passagem de gu, galera Não é cu, não Vamos lá Vamos passar Se eu conseguir emboscar esse cara Ó Ó a gente paradinha aqui Se eu conseguir emboscar esse cara É bônus pra gente Ah, eu descobri uma coisa É só o oito príncipes Que tem uns bugs Quando a gente clica Eu tava reclamando disso Nos vídeos passados, né Não sei se vocês viram Mas é só oito príncipes Que tem esses problemas A gente vai clicando E vai travando Quando passa de comitiva Ou de personagem Vamos lá Filho da mãe, galera Olha isso Que filho da mãe, cara Ele não Não atacou a gente Agora o equilíbrio de poder Tá Tá desequilibrado Agora ele tá mais forte Do que a gente Vamos fazer o seguinte Vamos tomar essa cidade aqui dele Se ele vier pra cima Dessa cidade aqui A gente pode voltar Vamos lutar aqui E tomar o rancho Vitória acirrada Vamos lutar, vai Tá inverno Não é muito bom fazer cerco No inverno Aê We're here Tamo aqui Cara Vamos lá Eu preciso substituir Essas unidades mais fraquinhas De milícia De De sabre Por unidades mais poderosas Porque Não tá dando Vai chegar uma hora Que não vai dar mais Vai chegar uma hora Que eles vão apanhar Vamos lá Vamos vir pra cá Pro lado Que eu vou flanquear Esses caras Pronto Vamos fazer uma coisa Diferente aqui Grupo Pra cá Ok GG Uai Desgraçado Olha onde vocês estão Eles não vêm pra cima Né Agora que eu me liguei Ah mano Vamos ter que ir pra cima Descaras galera Eles não tem general Eles não tem comandante Daí eles Ficam ali Ah que filho da mãe Velho Vamos ir andando aqui Onde as nossas tropas Olha isso mano A cor preta É tão legal né Dos soldados Aqui ó A armadura É bem feitinha O que eu vou Um negócio aqui Nos balestrelos Olha o crossbow deles Como é que é legal Uma simples arma Dessa de guerra Revolucionou um monte de coisa E esse jogo É antes de Cristo Cara Isso não é nem Isso não é nem A gente não tá nem falando De Século Quatorze Tá ligado Antes de Cristo Não É depois de Cristo O romance dos três reinos Eu falei antes de Cristo Ou depois de Cristo Acho que é depois de Cristo É em 200 Depois de Cristo E os caras Têm umas armas Extremamente fortes Os chineses Armas essas Que só foram Servistas No ocidente Se eu não me engano No século Oito Nove Mais ou menos Os franceses Usavam Os ingleses Acho que usavam Mais arcos longos Mas tipo Essas armas Foram ser encontradas Assim Usadas Nas mãos dos ocidentais Muito depois Os chineses Já estavam usando Fogo de artifício Arma de fogo Os caras Estão tipo Muito na nossa frente E na história Em várias coisas Eu vou meter flechada Nesses caras aqui Eles não tem escudo Eles vão morrer tudinho Eles tem também Barreira Olha Nossa Tá morrendo tudo Crossbow Dá muito dano Em inimigo Que não tem armadura Verdade Crossbow Dá dano Em todos Os inimigos Do jogo Mas Sem armadura Pior ainda Vamos lá Vamos meter os cavalos Em cima dos caras Ou os lanceiros Vão atrapalhar A gente Maldito lanceiro Cara Eles fizeram a formação Bonitinha ali Pra atrapalhar a gente Desengraçado Vamos vir pelo lado Aqui que a gente Mata todo mundo Daqui a pouco A munição dos crossbow Vai atacar A gente vai pra cima Os inimigos Já estão fugindo Vamos chargear Essas milícias De G aqui Opa Eu tentei fake Eu tentei fazer Um fake charge Não deu certo Ah droga Vamos sair Na neve É muito ruim Lutar com o cavalo Mano Na neve Na neve As coisas são mais difíceis Nossa Meu general Qual é o cavalo Não é possível Cara Tá bom General Briga aqui Vamos lá O general Sozinho Tá matando Todo mundo Vamos lá Vamos usar o cavalo Aqui Nossa senhora Velho Ai Deu tudo errado Vai lá general Come o rabo Descara General General Usa especial General Bum Boa Derruba todo mundo No chão Vamos lá Cavalaria Como o rabo De geral Aqui Acabou Caramba O mal uso O mal uso Da cavalaria Foi mal Eu perdi o cavalo Com o general Fiz umas cagadas Horríveis Aqui Vambora Ae Vencemo É nosso Vou ocupar Um acidente Terrível Durante as obras Na nova vila Uma parte Ah Isso aqui Beleza Vamos pagar Por remédio Para todo mundo Pronto Eu sou uma pessoa Boa Sou uma pessoa Generosa É o seguinte É o seguinte Tomamos o rancho Aqui Tudo isso aqui É nosso Mas eu tenho que Destruir a facção Porque se eu não Destruir a facção Inimiga O que que acontece O cara Ele literalmente Vai continuar aqui Vai continuar aqui Será que eu consigo Usar subterfúgio Ou não vale a pena Eu queria usar Subterfúgio Para fazer Esses aqui Destruírem eles Será que eu consigo Deixa eu ver Diplomacia Eu quero fazer Essa mulher aqui Ou cima Essa mulher aqui Vai Vamos lá Vamos negociar Com ela Guerra Hum Não tem como Eu tenho Eu estou sem Subterfúgio O suficiente Eu estou com 500 Quando eu conseguir O subterfúgio O suficiente Eu vou fazer Ela entrar em guerra Com esse cara aqui Eu vou conseguir Até lá Eu não tenho Subterfúgio Para usar Bom Por enquanto A gente tomou Aqui o lugar Que era importante Sobrou uma grana Para a gente Dar upgrade Nas coisas Aqui Vamos dar upgrade Nisso aqui Renda de indústria Para ficar bem Forja militar Este artesão militar Pode produzir Armas de lâmina Armadura e arco Mas não pode produzir Obras únicas Então a gente vai ter Uma forja de militares Aqui Que vai produzir Armas para a gente Maravilha Cara Eu estou vindo Para cima Com o meu exército Para forçar Esse cara A me atacar Talvez ele me ataque Talvez ele não me ataque Eu acho que ele Caramba Olha isso aqui galera Maluco Olha a guarnição Desse lugar Ah Era melhor ter atacado Ele direto Bom Vamos passar Tomara que ele não mate A gente Ele quer paz? Não cara Não posso fazer paz Com você É cara Desenvolvimento A imperatriz Exige guerra Meu Deus Boa imperatriz Você está de sacanagem Imperatriz Ah Imperatriz Boa imperatriz Você está de sacanagem A imperatriz É cheia de caprichos Sem sentido Ainda assim Por conta da posição E do poder dela Esses absurdos Tem de ser ouvidos E obedecidos Ela exige Que você declare guerra Contra uma facção Que se declara neutra E aguarda a sua resposta Você está louca mano Tipo Cara São os meus vizinhos Ali velho Ô imperatriz Ah Eu vou ter que pegar Alinhamento de riqueza Eu vou oferecer Para financiar a guerra Desculpa Ah mano Eu tive que gastar Dinheiro velho Ô imperatriz Você está louca mano Minha espiã Está investigando aqui Cara Que Que dá na cabeça Da imperatriz Para toda hora Eu ainda sou O favorito dela Ainda Meio louca Ela né Do nada Me mandar Atacar um vizinho Ali Vamos ver O que a gente Pega aqui Vamos pegar Esse bônus Aqui Eu posso Vir até aqui Sem passar Pelo território Dos meus vizinhos Acho Eu consigo Vamos vir Ah Eu consigo Galera Eu consigo Caramba Que sorte Esse lugar aqui É fraco Também A gente consegue Nossa Vai ser difícil Mas a gente consegue Tomar Vamos tomar Esse lugar aqui Vai ser difícil Também Olha essa guarnição Cara Olha que guarnição Pesada Galera Maluco Vamos iniciar É Mermão Estamos aqui É o seguinte Cara É o seguinte Ahn Dá pra fazer Umas paradas Aqui Bem escrotas Uma delas É isso aqui Que eu vou fazer Uma das coisas É essa daqui Eu vou posicionar Aqui Todo mundo Pertinho Dos inimigos Pra poder Atacar eles Com trebuchet Fogo Não vou usar Fogo Não Ou eu uso Fogo Na real Vou usar Vamos jogar Safe Pra não perder Soldados Eu ia fazer Uma coisa Ousada E eu não Vou fazer Eu ia fazer Uma coisa Bem ousada E eu não Vou fazer Eu vou Atacar por Aqui Deixa eu Pegar Essas catapultas Aqui Essa daqui Menorzinha Menorzinha Não Nessa daqui Desse lado Aqui Eu vou usar Pra atacar Essas torres Aqui Um fogo As desse lado Aqui Eu vou usar Normal E Eu vou Fazer um Cerco Normal Como se Eu estivesse Fazendo um Cerco Mesmo Mas na verdade Eu vou Atacar Esses caras Cadê Os cavalos Cavalos Cabalinho Cabaleiros Cabaleirosinhos Vem pra cá Vamos invadir Por aqui Por trás Vem pra cá Não dá pra Ah Não dá pra ver os inimigos Só dá pra ver as torres Bom É aquilo Vamos colocar esses caras Aqui pra proteger a torre Nunca Tem cavalo pra caramba Lá dentro A gente não sabe Se eles vão vir atrás da gente E é isso E é isso Esta torre aqui Ih Eles vieram pra fora Eles vieram pra fora Eles fizeram Galera Eles vieram Pra fora Ih Eles vieram Era meio óbvio Que eles iam vir Pra fora Né It was kinda Obvious Vamos fazer a luta Meio aqui Já faz aqui A luta Não tem muito O que fazer Então vamos lá Vamos ter que sacrificar As armas de cerco Aqui Não tem como Manter as armas de cerco Funcionando Certinho Não Elas vão Vão fracassar Aqui Vamos começar A atacar bola Aqui nos inimigos Aqui Vamos começar A atacar Todo mundo Aqui Vai ser isso Vamos lá Enquanto isso Os cavalos Eles vão indo Pra cá Pra dentro E dominam A praça principal Dos caras Eu não me lembrava Que quando tinha Arma de cerco Os inimigos Despirocavam Assim Eles faziam isso Eles vinham Pra cima Eles tão tudo Vindo pra cima Mano Tudo maluco Vamos atacar Aqui Nossa Cavalaria Pesada Bem maluco Vamos parar Essa cavalaria Aqui Mano Vamos dominar Lá em cima Caramba Caramba Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Chegou aqui Maldição Chegou aqui Boa Boa Parando Todo mundo Ah Malditos Como ousam Atacar Aqui Mano Beleza Tomamos Aqui A praça Principal Moral Acabou Moral Moral Deles É Nosso Aqui Agora Vamos vir Pra cá Vamos ajudar Aqui Eu sabia Que as armas De cerco Não iam durar Muito tempo Por causa Dos cavalos Eu sabia Que os cavalos Inimigos Iam detonar Nossas armas De cerco Acho que acabou Não acabou Não tem mais Cavalaria Que conseguir Enfrentar A gente Aqui Esses aqui Estão presos Vamos tentar Pegar Ah Tem inimigo Vindo por trás Ainda Mas não tem Problema Não Vamos atirar Nele Aqui Não tem Problema Não Nossa Senhora Mano Que cavalaria Pesada Essa daqui Cara O general Tá morrendo Matar Esses caras Aqui Maluco Olha o general Morrendo Galera Cavalaria Pesada Acabou Nossa Que batalha Foda Ainda bem Que a gente Veio aqui Primeiro Senão a gente Não ia ter Condições De lutar Ae Conseguimos Se eu tivesse Vindo Aqui Com o exército Inimigo Fazendo a cobertura Do lugar Eu acho Que eu teria Perdido Não que Eu fosse Perder a luta Ou algo do tipo Mas Definitivamente Seria muito mais Difícil Pra mim Tomar Esse lugar Com o exército Inimigo Aqui Dando o trabalho Esse cara Tá com o machado Do maluco Né Vamos equipar Esse cara Aqui A lança Fodona Aqui Lança Fodona Acabei de mudar O nome do item Pra lança Fodona Qual que é a arma Do Do cima Do outro Cara Que foi derrotado Ele não tinha Uma arma Lendária Que estranho Eu jurava Que ele tinha Uma arma Lendária Ou era Uma armadura Lendária Agora Tô em dúvida De qual era A armadura Ou a arma Lendária Que o O outro Príncipe Usava Que eu matei Ou será Que eu tenho Que destruir A facção Dele Agora Tô em dúvida Hum Vamos dar Mais upgrade Aqui Guarnição Fixa Ou quartel De patrulha Acho que é Melhor Quartel De patrulha Que a gente Tira Na real Não Pera aí Tem que dar Upgrade Nessas coisas Aqui Vamos fazer Esses prédios De espionagem Eu ainda Não tô Com o recurso Necessário Subterfúdio Eu tô Com 500 É Agora é só Passar Esse cara Tá ficando Cada vez Mais forte Esse maluco Aqui Olha isso Balestreiro De Ki Maluco Esse cara Tá ficando Insano De forte Eu ia trocar Umas unidades Mas não vai rolar Bom Contentamento Vai sumir A renda Vai diminuir Um pouco A melhor coisa Que a gente fez Foi reduzir Aqui A carga tributária Pra não ter problema Da próxima vez Que a imperatriz Nos pedir alguma coisa Acho que é bom A gente fazer Mesmo a gente Discordando Porque A gente ganha Um bônus E um alinhamento Tão bom Um alinhamento De Forças Quando a gente Entra em guerra Vamos lá Opa Pesquisa Pra pegar aqui Custo de construção Militar Experiência De personagem População Produção De alimentos Olha Comércio Sinceramente Eu tô Cagando pra comércio Eu vou focar Em militarismo No momento Munição Pra as unidades Eu acho que é bom Pegar isso aqui Que é a renda A renda que a gente ganha É boa E ele libera Umas unidades iniciais Que eu devia ter pego Há muito tempo Eu não peguei Vamos passar o turno E rezar pra esse cara Não atacar a gente aqui Ou a gente ergue Um exército novo aqui Acho que não Vai Se ele tomar aqui Eu tomo aqui Aí ele toma aí Vai ser um Toma-toma da porra Né Ó Olha isso Velho O cara me atacou Que cuzão Beleza Beleza então Cuzão Vamos iniciar uma batalha Que eu vou acabar contigo Oh Estamos aqui Ele dividiu as tropas O que não é nem um pouco Inteligente Um ataque desse aqui Eu vou fazer o seguinte Todas as minhas armas de cerco Vem pra cá Vem pra cá Na real vem pra cá Pra essa direção Aqui Isso Meu exército E a cavalaria Fica aqui Fica aqui Eu vou fazer Dois grupos Ou eu faço Três grupos De cavalaria Ih maluco Eu vou Eu vou fazer Uma loucura Aqui Pronto Uns Dois grupos De cavalaria O meu E o do inimigo Aqui E o da guarnição Beleza Vamos fazer Estacas Aqui Óleo Aqui Tem que ser defesa De um lado só Se for dos dois lados A gente tá ferrado Vem pra cá Defende aqui Sima Com as lanças Aqui Aqui tá defendendo De boa Aqui Aqui também Nossa Aqui tá ferrado Mas defende aqui Vamos lá Pronto Tadinho dos caras Esses caras São tipo Muito fracos Acho que é isso Acho que é isso Acho que não tem Muito o que fazer Vamos só manter Esses caras Aqui Esse maluco aqui Quase morreu No ataque Passado Que É isso Vamos a Fogo Dos inimigos Pra gente poder Tirar o moral Deles Vamos vir aqui Com as cavalarias E com a nossa cavalaria E vamos dizimar Aquele exército Que tá vindo Nessa direção Aqui Enquanto os outros Aqui A gente vai dizimar Com o tempo Eu Não sei se eu Charjo Pelas costas Os caras Ou eu Charjo Diretamente A moral Desses caras É tão alta Velho Eu acho Que eu vou Fazer o seguinte Eu vou Circundar O exército Deles E vou Charjar Eles Por outra Direção Acho que eu vou Fazer isso Vou pegar Esses Catafraços Aqui Numa Dogfight E Vou tentar Acabar Com eles Meio que Aos pouquinhos Enquanto Enquanto Eles vão Tentando Entrar Ali Eu vou Pegando Eles Ou eu Pego Os crossbowls Que são Esses Arqueiros Aqui Que estão Dando Trabalho Pra gente Quem chegar Primeiro Sempre vai Morrer Nessas lutas Aqui Beleza Charge Aqui Charge A lá Os lanceiros Que estão Subindo Beleza Tá dando Certo O ataque Aqui Agora Eu vou Charjar Esses Guardas Lanceiros Aqui Nossa Que Devastador Que foi Esse Charge Aqui Pena Que eles Não Fugiram Desgraçados Vamos Charjar Eles Por todas As Direções E Vamos Acabar Com Eles Ó Tem Um Maluco Chegando Aqui Vão Tacando Fogo Nas Coisas Tacar Fogo Nas Coisas É Errado Menininhos Não Taquem Fogo Nas Coisas Vem Pra cá Vem Pra cá Pra cá Pra Trás Que é Melhor Vamos Tacar Aqui As Catapultas Estão Pegando Os Caras Aqui Então Putz Elas Não Estão Acertando Não Tem Problema Não Vamos Vim Pra cá Pro Lado Eu Tô Prendendo O Cara Que O Máximo Que Eu Consigo Que É O General Deles E As Unidades Aqui Se Eu Consegui Fazer Isso Ótimo Beleza Nossos Homens Estão Fugindo Vamos Vim Pra cá O General Dele Está Tipo Aqui Eu Vou Segurá Luz Eu Vou Segurá Luz Eu Vou Acabar Com Ele Sozinho E Tá Tomando Tá Ligado O Cara Não Aguenta Não Velho Boa Toma Vamos Deixar Os caras Aqui Atirarem Com as Catapultas Vamos Posicionar Direitinho Que é Melhor Os Caras Vão Vim Tudo Por Aqui Mano Eu Tudo Que Eu Achei Que Fosse Vim Por Um Lado Tá Vindo Pelo Outro Opa Opa Tá Vindo Por Aqui Tá Vindo Por Aqui Ih rapaz Eu Vou Passar Com Esses Cavalos Aqui Eu Vou Atrás Dos Inimigos Aqui Não Vou Ficar Aqui Não Pera Eles Vim Pelo Lado Ou Não Vamos Atacar Todo Mundo Aqui Nossa Sabia Que Esses Caras Iam Vim Por Aqui Mano Nossa Sabia Que Esses Cavalos Ainda Bem Que Eu Deixei Os Caras Aqui Beleza Tá Muito Difícil De Eles Subirem Aqui Galera Nossa Cavalaria Tá Atacando Aqui Mano Olha Isso Cara O Cara É Muito Chato O Cara Não Larga Casca Fora Maluco Eu Só Pulo Com Meu Generalzinho Aqui Que Eu Vou Morrer Por Uno Para 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 Olha essa mulher aqui, cara Que desgraçada Essa mulher Eu vou atacar ela, velho A gente tem um problema aqui com esses generais Eu vou atacar Se a gente não matar essa mulher, a gente tá ferrado Maluco, eu vou matar esse cara aqui Tá enchendo muito saco A cavalaria ficou presa, mas eu vou matar esse cara aqui Nossa, a catapulta tá acertando os caras aqui no milim As flechas tão caindo aqui Ela vai morrer essa mulher Ela tá aqui na cidade do ar se ativado, mas ela não vai aguentar, ela vai morrer Cara, se eu buscar duelo com esse cara aqui Vamos buscar duelo com ele Eu vou buscar duelo com ele por um motivo A gente prende ele Existe a chance da gente ganhar dele A gente buscar duelo com ele Na verdade existe uma chance remota, tipo minúscula, mas Vale a pena tentar Porque se ele morrer, acabou Ó, a gente tá quase ganhando o duelo, galera Ó, ó Olha isso, mano Tô quase ganhando o duelo Vencemos o duelo Vencemos o duelo Não acredito, cara Vencemos o duelo contra o cara Taca fogo aqui, taca fogo aqui Taca fogo aqui Boa, ataca fogo aqui Não dei esses caras vim pra cima da gente, não Olha lá, os caras tentando passar, mano Só que tá queimando Tá morrendo tudo, galera O fogo tá pegando todo mundo Vai matar todo mundo Não, não derruba o meu general, não Ah lá, ganhamos, não acredito Eu não acredito, mano Vitória Ah, um cerco bem feito Cerco formoso Ah, minhas arminhas de cerco Para de atirar Caramba, que cerco bem feito Eu vou matar esse general aqui Eu vou matar esse general aqui, não vai fugir, não Vai morrer Pra aprender a deixar de ser trouxa, mano Bullying nele, rapazes Bullying 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 na ele Dane Bullying na Faz Bullying nele Acaba com ele Acaba com ele Pra aprender a deixar de ser troux... Aê, morreu Maluco Vitória heróica Ah, morreu Tadinho Cara, quanta grana Rapaz Essa mulher é lendária Mas ela não vai querer ficar do nosso lado Esse aqui eu não sei se é um emprego ou não Sinceramente Ele é a maior simplesão Revanchismo Olha O salário dele é base 150 Não vai empregar não Tchau Muito caro Putz, cima e o E Sima e o E declarou guerra contra a gente Que desgraçado, hein, mano Ó Uma sabotadora Atacou fogo aqui Beleza, cima e o E Declarou guerra contra mim Safado Oportunista Já não vou poder fazer coisas aqui nesse Nesse prédio aqui Nesse turno Por causa da Do incêndio que fizeram ali comigo Beleza Nossa, ele tá bem ali atrás da gente, cara Vamos tomar isso aqui Eu não vou nem lutar, tá Eu vou só delegar Delega E larga os caras aqui Que eu não tô afim, não Pronto É nosso Acabou Não tem essa de ficar perdendo tempo Esse cara tá em algum exército Esse cara tá no meu exército Eu vou pegar a tenacidade do aço Pronto Isso vai fazer com que ele consiga Apeitar os caras mais fortes Agora a gente pode atacar aqui Cara, o cima e o E Tá aqui do lado Olha isso, galera Cara Será que eu não vou conseguir destruir, velho? Será que eu consigo fazer paz com ele, mano? Porra, cara Guerra conosco Ameaça estratégica Não, velho O que que ele quer aqui? Ele quer que eu seja vassalo Nossa Sem condições Sem condições Pera, ele quer ser nosso vassalo Ou ele quer que a gente vire vassalo? Deixa eu ver aqui Nossa, não tem como Tá ligado? Vamos negociar aqui Deixa eu ver aqui Não, só tem como nós virarmos Deixa eu dar território pra ele Essa fazendinha aqui que eu peguei Que eu não quero, não Acho que eu vou dar pra ele Essa fazendinha aqui Dong Lai Ah, não tem como Pra eu dar território pra ele Eu teria que dar um território inteiro Que merda, velho Filho da mãe Não tem como não Subterfúgio tá crescendo aqui A gente vai precisar desse recurso pra lutar Cara Como é que vai ser isso aqui? Já sei Vamos recuar pra cá Destrói isso aqui Derrota incontestável? Como assim? Como assim, velho? Deixa eu ver aqui Não, vamos recuar Vamos recuar Vamos ficar bem aqui Vamos ficar aqui pra poder emboscar Seja lá quem for Caramba, que loucura, velho Não tem muito o que fazer aqui agora Acho que o que a gente faz agora É só correr pra cá É... Ruxar pra cá, né? Ruxar uma... Uma corrida ferrada aqui Eu tenho só dois exércitos Acho que tá na hora de ter mais um aqui Hum... Vamos botar pra produzir alimento aqui Olha... Acho que convocar um exército aqui não seria... Não seria uma má ideia, né? O foda é... O custo Acho melhor não A gente segura só com dois, galera A gente segura só com dois Vamos passar o turno rapidão Só pra eu ter certeza De que a gente consegue Destruir esse exército aqui Boa Emboscada bem sucedida Vitória incontestável É nosso Executa Executa Reposição Nossa, sério que não morreu a personagem? Bom Bom, galera É o seguinte A desgraçada não morreu Porque Como a gente faz aquela batalha lá A gente ficou bem Bem caído A gente tava sem as unidades Pra poder lutar com ela Será que agora a gente consegue Vim aqui tomar? Vamos ver Derrota esmagadora Bom Eu vejo vocês no próximo vídeo Que é quando a gente vai tomar Esse lugar aqui dos inimigos Beleza? Abraço aí Obrigado por terem assistido E... Tchau